O comércio continua com as vendas aquecidas, depois das contratações de fim de ano, agora as livrarias precisam de mais mão de obra para dar conta das listas escolares. Encontrar todo o material da lista é bem complicado. E a parte mais difícil é encontrar os livros didáticos e os paradidáticos. E quando o produto tem nome incomum como microtelê, aí fica mais difícil ainda. Não sei o que é. Tiver que comprar, não acha? Tiver que comprar e me der errado, eu vou levar errado, porque eu não sei o que é não. Microtelê, na verdade, é papel para convite. Nesses casos, a ajuda dos funcionários é fundamental. E com o movimento intenso nesse período nas livrarias, o jeito é contratar. Por causa da grande procura pelo material escolar, as contratações subiram 10%. Cerca de 250 vagas temporárias já foram preenchidas. Tayana começou há duas semanas como vendedora e vai se dedicar para ficar com a vaga. Estou dando o meu melhor, estou me esforçando, fazendo tudo o que eu tenho que fazer, minhas competências, para no futuro, enfim, poder ficar. Foi justamente nessa época que o Arlen começou na empresa. Já se passaram três anos e ele ainda foi promovido. Eu entrei em dezembro, na época do Volta às Aulas, como funcionário temporário também. E com trabalho, né, com dedicação, aí você consegue, com o tempo, galgar algo mais. Hoje estou como supervisor e continuo trabalhando. Aqui, cerca de 80 pessoas foram contratadas. A gente já sabendo da demanda que existe todos os anos, quando chega em aproximadamente novembro, dezembro, a gente já começa a reforçar nossa equipe com a contratação de funcionários para as diversas áreas que a gente tem. Tanto vendas, quanto estoque, quanto operador de caixa, quanto segurança, de várias, várias, muita gente. Nesta outra livraria na Zona Leste, também foi preciso aumentar o quadro de funcionários. Todos os anos sempre fica um pouquinho, a grande maioria que se destaca, fica conosco. Se para muitos o período é de gastos, para outros é a oportunidade de ganhar dinheiro e conseguir um bom emprego. Pretendo melhorar cada dia mais, né, para poder ficar. Aproveitar a oportunidade. É. Tomaram posse hoje 16 novos juízes que vão assumir comarcas no interior do Amazonas. Os juízes foram aprovados no último concurso. Os 16 vão assumir comarcas da Justiça Estadual em municípios do interior do Estado. O doutor Fábio Olinto é amazonense e vai trabalhar em Parintins. Nós temos plena consciência de que os processos que estão nas comarcas são pessoas, representam pessoas, representam vidas, representam desejos. E nós vamos lá para atender a esses desejos de acordo com o ordenamento jurídico. Os novos juízes devem acelerar os trabalhos no interior. Hoje nós temos grandes demandas reprimidas por parte da Justiça e por parte de pessoal humano. Então é excepcional esse momento histórico. Os novos magistrados foram empossados hoje. 18 vagas ainda estão abertas. Não foram preenchidas no concurso. O ideal seria que tivesse passado uns 30, mais ou menos, para nós termos todas as comarcas cobertas por juízes, já que existem vacância em quase todas as comarcas. Nós estamos com um déficit muito grande. Entre os 16 juízes, 3 são mulheres. O ramal que dá acesso à comunidade do Purupuru, no Careiro Castanho, foi asfaltado e deve facilitar a vida dos produtores rurais daquela região. Eles dependem da estrada para escoar tudo aquilo que é plantado nas comunidades. À beira da estrada, moradores pedem asfalto para os dois ramais do quilômetro 25 do Careiro Castanho, onde Dona Raimunda faz o transporte de alunos que moram no local. Durante as chuvas, o caminho para a escola é mais difícil. Eu peço a Deus não ficar na estrada com um carro cheio de crianças pequenos, né? Já aconteceu? Já aconteceu. Já aconteceu de eu esperar o sol esquentar para poder enxugar, para poder subir. Pelas estradas de barro, esse motorista de ônibus já teve muitos prejuízos. Já aconteceu de eu deixar meu carro na estrada, atolado, e vir pegar no outro dia, chamar o colega para vir ajudar. Já aconteceu de a gente sair a pé. Problemas também para quem trabalha na lavoura. Aqui os produtores rurais enfrentam muitas dificuldades, principalmente em período de chuva. Transportar produtos em ramas como este, onde o asfalto ainda não chegou, se torna um verdadeiro desafio. No quilômetro 8, moradores fazem o apelo. O ramal nunca recebeu asfalto. A gente quer investir, mas a gente tem dificuldade de transportar os produtos. Aqui no Purupuru, são cerca de 12 comunidades e um total de 5 mil habitantes. A principal atividade é a agricultura. E um dos maiores problemas é escoar a produção. Para melhorar o acesso, as estradas já começaram a ser recuperadas. Este trecho do Purupuru, a 88 quilômetros de Manaus, já está pronto. A obra custou 17 milhões de reais. Essa região aqui, Careiro da Vazia, Careiro Castanho, Manaquiri e Altase, será exatamente a região onde nós vamos implantar um grande projeto de criação de peixe em cativeiro e também de fruticultura. Por isso, a estrada é importante, porque eu chamo essa estrada do caminho da produção. Onde a piscicultura for ser desenvolvida, nós vamos providenciar a pavimentação das estradas e dos ramais e vicinais, para que essa produção da piscicultura possa dar escoamento com maior facilidade e segurança para os produtores. Este produtor retira a macaxeira que vai abastecer a região e parte da capital nos próximos meses. Devem ser pelo menos 10 toneladas. Com a estrada pronta, ele já tem planos de aumentar a plantação. Eu estou pensando em nós fazer um plantio lá perto da minha casa. Eu tenho um terreno lá e tem esse aqui. Aí, para ficar de uma boa, a gente tem que fazer um perto e outro mais longe. O Jornal em Tempo pela Internet termina aqui. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. O Jornal em Tempo pela Internet termina aqui.